Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez eu vou fazer um breve comentário sobre o anúncio de banidas que acabou de acontecer. Bom, pra quem não sabe, nada no pauper foi banido e no final das contas eu acabei me surpreendendo com a quantidade de pessoas que queriam algum banimento até maior do que eu imaginava. Eu acho que realmente esse seria um momento propício para ver algum banimento de alguma carta e eu tenho um pouco de medo que o pauper dessa maneira acabe afugentando alguns jogadores. O próximo anúncio de bans vai acontecer no dia 18 de novembro, então com toda certeza vai ser uma data que vai ser bastante aguardada por todos e que certamente vai existir um grande debate da comunidade pauper sobre a necessidade ou não de algum banimento. Um outro fato interessante é que como eu falei antes, o anúncio de bans vai acontecer no dia 18 de novembro e vai ser duas semanas antes do Nacional Pauper. Então pra quem for jogar o Nacional Pauper, com certeza esse anúncio de bans do dia 18 vai gerar bastante ansiedade já que vai alterar bastante a maneira como os jogadores vão se preparar para esse grande evento. A minha recomendação pra quem quiser treinar para o Nacional Pauper é ter dois ou três decks à sua disposição. Um que esteja bem posicionado para o metagame atual e caso esteja usando cartas com uma chance razoável de serem banidas é bom sempre ter um plano B. Mas com certeza, após o dia 18 de novembro, é que os testes e treinamentos para o Nacional Pauper devem se intensificar, já que a lista de banidas vai estar 100% definida. O deck que na minha opinião vai aumentar bastante a popularidade de agora em diante vai ser o Esper Familiar utilizando a carta da nova edição, o Mystic Sanctuary, como nessa lista que eu coloquei aí na tela pra vocês. Alguns outros decks que eu sugeriria a alguém que queira ganhar de decks como Gskai, Tron e Familiar seriam o Elfos, o Stomp, o Boros Monarca, o Boros Bully e o Snow Auras. Esses cinco decks que eu citei, atualmente eles já têm listas bem estabelecidas que podem ter bons resultados no metagame do Pauper. Eu também sugeriria tentar achar uma lista boa para decks como Monoblack, Burn, Heroic, Affinity e Red Deck Wings com algum plano de sideboard que possa bater de frente com o metagame atual. Mas esses últimos decks que eu citei, eles ainda precisam achar uma lista mais definitiva. Mas com certeza eu vou tentar ao máximo trazer aqui no canal boas opções para quem quiser enfrentar o metagame do Pauper. No mais é isso pessoal, se mais alguém assim como eu também queria que algo mudasse em relação a banimentos, o meu conselho é levantar a cabeça e tentar de alguma maneira solucionar o metagame, ou então quem sabe, em último caso, jogar com algum dos decks azuis como o G-Sky, o Tron e o Familiar, que realmente estão decks muito fortes. Então eu vou me despedindo desse vídeo. Não deixem de dar a sua opinião nos comentários e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de Pauper como esse. Um grande abraço e até a próxima!